Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Fábio Valverde do programa Música da Escola e hoje iremos continuar com o nosso tema que já foi visto em outra aula, falando sobre instrumentos dois alternativos, instrumentos feitos com material reciclado que nós encontramos na nossa casa ao invés de mandarmos material para o lixo, aproveitamos e fazemos um instrumento musical para podermos tocar e se divertir e aprender cada vez mais. Nós construímos juntos o instrumento chamado piano de garrafas. Vou recapitular um pouco para vocês lembrarem como foi a construção desse instrumento. Nós captamos essas garrafas que iriam para o lixo e aí eu já ensinei a vocês como baixar o aplicativo no celular, o aplicativo chamado afinador e aí nós, como todo mundo sabe, não podemos tocar com o instrumento desafinado. Então, aprendemos a afinar o instrumento que faz parte da construção. Quanto mais água a gente coloca, mais o som fica mais grave, mais grosso, mais preenchido. E aí, com o afinador, a gente vai reculando de pouquinho em pouquinho a quantidade de água para conseguirmos colocar a nota dó com bastante água até aqui, nota ré com um pouquinho menos, nota mi um pouquinho menos ainda, fá menos ainda e sol menos ainda. Então, construímos já nosso instrumento com cinco notas, nota dó, ré, mi, fá e sol. Então, com essas cinco notas, já podemos tocar várias músicas e hoje eu vou apresentar e ensinar a vocês como tocar algumas dessas músicas. E eu quero que vocês, se possível, vou fazer esse desafio. Aprendam as músicas, prestem bastante atenção, construam os instrumentos e gravam vidas. Então, se puder gravar e marcar o Instagram, arroba seducfsa, pode marcar, iremos agradecer. Então, já que temos nossas notas, nosso piano de garrafa, eu vou passar uma musiquinha bem fácil, que todos nós já conhecemos e aí, tendo já o instrumento. Só treinar um pouquinho, todo mundo vai conseguir tocar. A música é chamada Dó, Ré, Mi, Fá. Todo mundo conhece essa música. Vou tocar ela bem lentinha, para vocês ouvirem, prestarem bem atenção e depois construir o instrumento e fazer também. Aqui a nota Dó, vou fazer, tocar todas as notas que você vê. Nota Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Olha que som bonito do nosso instrumento. E agora eu vou tocar uma música. Vocês conhecem essa música? Vou tocar ela bem lentinha, para nós aprendermos. A música é assim, Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Dó, Ré, Dó, Ré, Ré, Ré. Dó, Sol, Fá, Mi, Mi, Mi. Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. É a música chamada O Pastozinho. Também conhecida. Tem várias letras, várias formas de cantar com a mesma melodia, mesmo som. Beleza? Dá para tocar várias músicas. Várias músicas. Eu vou tocar agora a música Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Também conhecida... E dá para fazer diversas músicas Tanto só quanto com os nossos colegas Com outros instrumentos De diversas formas que quisermos fazer Porque acaba sendo um instrumento musical Se vocês conseguirem fazer outras notas Fica melhor ainda Já tem a nota Dó, Ré, Mi, Fá e Sol Aí pode fazer nota Lá, nota Si E a próxima nota Dó Aí fica bacana Aí você pode tocar qualquer música E aqui com mais água também A gente pode fazer nota Si, nota Lá Assim como o Sol continua subindo Pode continuar descendo Aí quem vai delimitar vai ser a quantidade A quantidade de água e a capacidade da nossa garrafa Para ficar melhor de nós apreciarmos Eu vou chamar o professor Márcio Para poder fazermos um dueto Fazer um acompanhamento Chega para cá professor E vamos fazer um acompanhamento Com a flauta doce Com a flauta doce Para poder ficar mais bacana Uma música Que a gente tocava Ferjapas Vamos lá Ferjapas E vamos lá E vamos lá E vamos lá E vamos lá Tá vendo como fica legal? Se tiver alguém, algum coleguinha que saiba tocar outro instrumento que tenha a possibilidade de juntar com outro instrumento que tiver algum colega o pai, o primo alguém que tenha um violão que tenha uma flauta doce ou qualquer outro instrumento que vocês queiram acompanhar vai ficar muito bacana e por hoje essa é a nossa aula pode fazer o vídeo, gravar nós iremos agradecer muito abraço, até a próxima então pronto a pedido do professor vamos tocar mais uma música de Beethoven pra encerrar e vocês apreciam oi? 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 Valeu, tchau!